DJ MP7, falta putaria porra Isso é o DJ Hg Moleque é brabo Ae aparato É o DJ Pedrinho 7, tá!? DJ Pedrinho Zé Ruónzinho Moleque das cono Moleque das cenas Moleque das cenas Piranha da 17, vou te passar a visão Piranha aqui do pega, vou te passar a visão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa buceta na minha piroca, nos menotas de copão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa buceta na piroca, nos menotas de plantão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa buceta na minha piroca, nos menotas de plantão Piranha da 17, vou te passar a visão Passa a visão Mais uma vez tamo aí, não sei como chegamos aqui Mas o meu médico não me interessa, não tô com pressa Mas, uma vez tudo tá sem roupa, que eu tô beijando só boca Engraçada essa nossa rotina, que putaria Vai, vai jogando com essa raiva na vida Semana vem nós brinda E me xinga depois você rindo, nossa rotina Vem, me chama de filha da puta Me morde, me arranha, me chupa Depois cada um do seu lado E como um sapato E como um sapato